Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estúdio VTV e hoje vai ser um pouco diferente porque eu não pensei em nada para o roteiro desse final de semana, mas essa sexta-feira vamos entrevistar o povo aqui da VTV para falar sobre filmes marcantes, sei lá, vamos andar por aí ver o que vai acontecer. Então, rola a vinheta, vai! Como eu disse para vocês, eu não tive tempo de gravar nada para o Estúdio VTV, então vamos perguntar para a galera aqui da própria VTV. Eu acho que não, 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 não. Agora é a hora de você brilhar, Silvana. Você já fez o seu momento no Estúdio VTV. Você está gravando no Estúdio VTV hoje e eu não tive ideia nenhuma de gravar o roteiro, eu não tive ideia de fazer roteiro. Não, não tem roteiro, é pauta-aventos, pauta-aventos. Silvana e a Aline vão fazer massagem agora, vocês vão acompanhar para ver como a nossa emissora está sempre focada no bem-estar das pessoas. Pode falar? Vai lá e desce escorregando. Não falei nada. Como você sabe, o Estúdio VTV é um programa sobre filmes, games, séries. Você já foi no cinema esses dias? Não. Você tem tempo para ir? Não. Não, é assim. Não tem filme que seca, eu não sei. Tudo que faz, qualquer filme. Eu não fui, não. Não fui. Não sei nem que filme está em cartaz. Sabendo, legal. Funcionário do mês, o monstro do jornalismo. E aí, beleza? Você tem alguma programação de filme para ver esse final de semana? A programação de filme a gente sempre liga nos streams, as dicas que tem. Gosto muito de filme nacional, então às vezes dou uma acompanhada lá nos filmes que tem. Olha só aqui, cara, esses caras já têm tudo programado já. Agora esse povo aqui que está aqui só esperando aqui, não vai fugir. Esse é o momento de brilhar. Ah, tá. Porque assim, hoje eu ia fazer o vídeo. Eu fiz o vídeo essa semana e eu não tive ideia. Então, como eu não tive ideia de roteiro, eu estou andando pela emissora para perguntar sobre filmes, esses negócios. Qual o filme que te marcou? Filme é que uma mãe, assim, sacrifica a vida da irmã para salvar a mais velha em relação a um câncer interminal. Esse é o filme que... Em nome do filme? Então, o nome eu não lembro. Pô, aí você me quebra. Obrigado. Olha o gato, olha lá. Olha o gato. Gato, vem cá, gato. Rogério, vem, Rogério, vem, Rogério, vem, Rogério. Vim, 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 Rogério. Peguei o... Peguei não, hein, mano. Vou desesperar. No estúdio, não sei se está gravando o jornal. Vamos descobrir agora se está gravando o jornal. Não vou nem me meter ali porque estão gravando o jornal. O Rolando já está me olhando com uma cara feia já. O estúdio VTV, toda sexta-feira. O estúdio VTV? É, que é um programa da internet, que é da própria VTV. Certo. E aí, essa semana, eu gravei o estúdio VTV e eu não tive ideia de roteiro. E precisava ser lançado hoje. Aí, o que me deram a ideia? Anda pela VTV entrevistando o povo. Cara, a cara do Rolando já disse tudo. Se eu não apresentar o estúdio VTV no próximo programa, você já sabe o que aconteceu, tá, gente? Lázaro, a pergunta é o seguinte. Fala um filme marcante pra você. Amnésia, do Christopher Nolan. Outro filme do Christopher Nolan que você curte? A Origem também, bem legal. Sabia que a Origem é meu filme favorito, né, cara? Cara, é... Não foi combinado. Não foi combinado, hein, gente? Mas, cara, esse filme é sensacional, velho. Quantas vezes você já assistiu esse filme? Ah, pelo menos um mais cinco. No mínimo, né, pra poder conseguir entender direito ele, né? E pegar toda a loucura que ele é. Cara, o filme do Nolan é sempre sensacional. Com a galera das redes sociais. Rafael Barra, Minuto da Bola. Bom, cara, você sabe algum filme bom de futebol? De futebol, cara... Eu assisti um... Essa semana, só eu não lembro o nome. Um treinador de futebol americano. Que revolucionou o esporte. Mudando a forma de captar jogadores. Então, ele não ia pelo nome. Ele ia pelos números. O famoso scout. Que hoje já é padrão, mas há uns 10, 20 anos atrás não era. Eu não lembro o nome. Homem que mudou o jogo. Exatamente. O Rogério já ajudou, já. Fica a indicação aí pra galera. Agora, vamos falar com o meu chefe. Se eu não rodar, você já sabe o porquê. Gabriel, fale um filme que você... Que te marcou. Um filme que você gosta bastante. Que você assistiu várias vezes. Olha, eu sou da animação. Da Disney. Então, Toy Story é a minha vida. Eu já assisti, não sei quantas vezes. Mais de 15, provavelmente. Eu assisti ainda em VHS. Eu sou dessa época do VHS. E agora eu assisto no stream. Mas Toy Story é um filme que me marcou. Mas pra deixar uma indicação específica. Da Netflix, nada a esconder. É um filme cheio de plot twist. Bem divertido. E que no final ali tem uma... Uma reviravolta. Que você fica meio perdido. Sem entender muito bem. Então fica essa indicação também. Salvou nossas vidas. Somos eternamente grátis. Esqueça tudo, gente. Muito trabalho aí? Não, meu trabalho é só diversão. Vamos conhecer os interiores da TV. Aqui, ó. Aqui não vou nem entrar, velho. Porque aqui o bicho tá... O negócio é sério. Aqui não vai nem entrar. Agora vamos ali falar com o Vini Rans. Jornalista. Sério. Notícias em Primeira Mão. Vini Rans. Fale pra mim um filme que você... Filme bom, assim. Pra você indicar pra galera. Esse final de semana aí. Filme bom? Ah, eu lembrei de um... É um filme que conta... Faz meio que uma crítica... Tô com um barro na boca. Meio que uma crítica. De uma crítica social, né? De pessoas muito ricas em um cruzeiro. E aí nesse cruzeiro ele acaba naufragando. E as pessoas têm que se virar em uma ilha. E vários papéis são invertidos. Quem era cozinheira, quem faz trabalho mais braçal vira... Triângulo da tristeza. Foi indicado ao Oscar. Não sei se você sabe dessa. Não sabia. Foi indicado ao Oscar já. Mas é legal de o pessoal ver. É uma dica boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no canal da VTV. Além desse... Além do Estúdio VTV, tem outros programas. Abelhudos, do Pod, Minuto da Bola. Então se inscreva no canal pra você não perder nada desses programas aqui da nossa querida VTV. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Falou, viu? Tchau!